Aqui a gente fala especificamente em relação a camelasinenses, então pessoal, nos países de língua portuguesa, especialmente no Brasil e em Portugal, é muito comum chamar de chá determinados tipos de infusões. Então chá de camomila, chá de erva cidreira, estritamente falando, camomila, erva cidreira, mate, são infusões. Por quê? Internacionalmente a definição de chá está relacionada à espécie camélia sinensis. Então a partir de agora, quando eu falar chá, eu vou estar falando de infusão de camélia sinensis. E aí tem algumas condições de cultivo ideais, são cultivadas em países de clima tropical e subtropical, em temperaturas em torno de 10 a 30 graus Celsius, com uma certa precipitação e condições de cultivo com regiões de até 2 mil metros de altitude. Então nós temos duas variedades de camélia sinensis, a variedade sinensis que tem origem na China e a variedade assâmica que tem origem na Índia. Mas de qualquer forma, chá, a gente vai estar falando de camélia sinensis. E aí nós temos diferentes tipos de chá. Cada variedade de chá tem os seus sabores e aromas únicos, bem particulares, que são impactados muito pela estação do ano, pelo regime de chuvas, de temperaturas, de variações de temperatura, além do método de colheita e principalmente relacionado ao pós-colheita. Então o chá branco, por exemplo, ele é produzido na China, Sri Lanka, tem um processamento mínimo e é obtido a partir da colheita das flores e das primeiras folhas. Tem um sabor leve e bastante delicado. O chá amarelo já é mais raro, é produzido na China e o processamento é semelhante ao chá verde, mas essa coloração se deve a uma oxidação lenta da catequina, pelo método de secagem que é empregado e tem um sabor levemente tostado. O chá verde é o segundo mais consumido. China, Índia, Sri Lanka e Japão produzem e consome bastante. A inativação enzimática de enzimas, principalmente da polifenoloxidase, nas folhas, por um aquecimento, que pode ser utilizando-se um aquecimento em brando ou utilizando-se vapor também, impedindo a oxidação que contribui para essa cor natural. Então, por isso que o chá verde tem essa cor, que se mantém o mais fiel possível da sua cor original. Tem uma elevada concentração de compostos fenólicos importantes para as propriedades funcionais do produto. O chá long tem uma oxidação, ela é feita a partir de uma oxidação parcial das folhas, entre 10% a 80%, que contribui para os sabores característicos, particulares. Ele tem um sabor mais leve, doce, frutado, podendo também ter notas de defumado também. E o chá preto, que é originário da China, é cultivado em várias partes do mundo, é o mais consumido, e as folhas são totalmente oxidadas após a colheita. E os sabores variam também, podem variar de salgados, até mesmo de sabores com notas salgadas até doces. E o purê, que é um outro tipo de chá, que é mais raro, né? As folhas são, utilizam-se as folhas maiores, e esse chá é submetido a um processo de fermentação por bactérias autóctones, né? Por bactérias naturalmente presentes ali na matéria-prima. E tem um sabor forte, um sabor mais terroso, que é característico desse tipo de chá. E aí